É, galera, isso é mais uma missão para hoje? Não, 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 em homenagem aos detetives, vai, pelos 10 anos de aventuras do Prédio Azul. Uau, que lugar incrível, onde cabe todo mundo, a família de bruxos só cresceu. São 10 anos de mistérios resolvidos, de foi magia, aposto, de Severino, e sem dizer não pra Berenice, óbvio. São 10 anos de suspeito, muito suspeito, suspeiticíssimo, e também de detetives, a gente precisa investigar. Cada um com seus talentos e personalidades bem diferentes. Mais uma vez, detetives, sempre detetives! Ai, minha soltinha, ai, acho que eu vou chorar. É claro que 10 anos de amizade, magia e investigação merecem um episódio especial, né? E só uma força-tarefa de detetives e feiticeiras pra resolver esse mistério submarino. É dia 12, 7 da noite. E aí Tchau.